E aí galera, mais um pedal aqui com o Rivero Sossegado e com a galera do Pedal no Mato, fazer uma trilhinha com eles aí, faz tempo que a gente não sai fazer um pedalzinho com mais gente, só eu Sossegado, vamos ver que dá esse passeio aí, bora! Toda descida eu perco eles aqui de vista, não tem como, o freio da baixa é só na frente, então chega na descida eu perco o contato mesmo, não tem jeito. Vamos lá de novo, hein? Nessas horas que a gente sente em falta de uma suspensão, hein? Pesou, né? Pesou aqui, ó. Quando você tiver de novo, você vai ver como é mais fácil de passar por isso aqui. Ela passa mais leve pelos buracos. É que nem a diferença de andar de carro e de caminhonete. Lá, piloto! Essa業ida é a cidade. E aí, por favor! E aí, Vinícius! E aí,'s三 Link. A espantinha aí A espantinha O que é isso? Curou duas Tinha um remédio, só tinha treta Nós bombiando O tio ainda falou Se essa bomba tá certa Enchia Enchia, não ia A bombinha chegou a esquentar Mas caralho Que não tá enchendo Ah, é nada Chegar em casa, assistir o Cyclocross Cyclocross Aquela corrida lá que eu falei pra você Que é uma bike Parecida com o Speed, só que anda num triagento Parecido motonbike O Mountain City, ó Vou mandar o link pra você Você vai ver a adrenalina que vai assistir Aquela competição, cara Parece que é você que tá correndo Olha que diferença de temperatura Que diferença de temperatura, ó Olha o sol chegando, tá vendo, olha Olha a diferença Olha quem vai nadar Quem vai nadar chama, hein Eu quero, eu quero o Nico Ah, cara Qual caminhão do Quero Quero Fica-Pau Ah, rapaz Não conheço esse animal aí Não conheço Não conheço Não conheço esse animal aí Não sabe o Quero Quero Fica-Pau Não Ah, rapaz Nunca vi, rapaz Nunca vi esses bichos juntos, rapaz Tá com o pneu muito cheio, ô Sossegado Tá com o pneu muito cheio? Não Não conheço Eu quero, é assim, um milhão Da, dois anos de previously Ah, tá Esse zoraro aqui, o poder queimar é uma água, né Rapaz Coloquei no congelador Se você embrulhar ela com papel alumínio Fica melhor ainda 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 Fica melhor ainda